Amigos do Portal JC, 24 horas, bom dia, estou aqui na loja do Palmas, em Paraíba, com o meu amigo Jonei. Jonei, tenho um anúncio para você que não é muito bom, não. O vídeo que a gente fez, recente, foi salvar e sem querer deletei. Sacanagem, né? Mas é o seguinte, pessoal, foi sem querer, isso acontece, mas estamos aqui para mostrar para vocês o novo layout. Agora sim, todo pronto, né Jonei? Bom dia. Bom dia, JC, bom dia a todos os internautas, sem problemas. Você já veio hoje aqui e a loja está pronta, está preparada para receber todos os nossos clientes, os nossos amigos. E olha a JC, uma loja moderna, uma loja sofisticada, uma loja que traz um novo conceito em moda aqui para Floriano. Então foi feita a mudança de layout da nossa loja, calçados, confecções e tecidos de cara nova. Então são setores aí mais ampliados, temos aí também muita novidade em produtos. Produtos que você só encontrava no shopping de Teresina, você já encontra aqui no Paraíba de Floriano. Uma loja aí com mais espaço, ampliada. Temos aí diversas novidades em produtos, tudo pensado, JC, para o nosso cliente encontrar aquilo que ele está buscando e ter facilidade também na hora de encontrar esses produtos. Então são muitas novidades, os espaços estão ampliados, os nossos caixas, conferências, setor de faturamento, cartão paraíba, todos aí mais ampliados para que os nossos clientes ao chegar até a loja possam encontrar uma loja moderna, uma loja sofisticada e com produtos aí facilitados para ele poder buscar e encontrar aquilo que ele está buscando. Tem uma loja aí incrível, a loja ficou linda e foi preparada especialmente para os nossos clientes poder aproveitar. Rapaz, quem entrar na loja hoje com os óleos vendados e só abrir os óleos quando chegar aqui dentro não vai acreditar que está na loja de Floriano. Exatamente, exatamente. Quem veio à loja sexta-feira ou antes pode vir hoje novamente. Fica aqui o nosso convite a todos os nossos internautas, nossos clientes, nossos amigos, nossos parceiros para vir conhecer o novo setor de moda da Amazônia Paraíba porque ficou incrível. A loja está diferente, mais moderna, mais sofisticada como eu disse e com uma variedade de produtos incrível que você só vai encontrar aqui no Paraíba. E hoje tem um sonzão caprichado aqui hoje de dia, né? Exatamente, hoje nós estamos o dia inteirinho de muitas promoções, de muitas ofertas, DJ Lucas Rodrigues aqui também fazendo animação da galera, um dia inteiro especial para vocês. Hoje é só o primeiro dia porque a loja está aqui preparada para todos os nossos clientes e os nossos amigos. A Maria Isalmar direto de Cajazeiro está dizendo que está chique, viu? Ficou muito linda a loja, a loja está incrível. Fica aqui o nosso convite mais uma vez porque, sem dúvida, é o Shopping de Floriano. Meu amigo, sucesso! Obrigado, JC. Agora é o seguinte, vamos aqui onde está o nosso DJ. E aí, tudo bom, meu amigo? Tudo bem, ó. Fica o convite do DJ Lucas Rodrigues, vem visitar essa loja que eu pessoalmente não reconheci. Vem pra cá, vem sentir essa sensação e comprar muito porque aqui tem muita novidade, tá bom? Eu vou encerrar a matéria dando um passeio pela loja e ouvindo o som do DJ. Pode ser? Com certeza, vem você também. Valeu, meu irmão, sucesso aí. Só na caixa. É isso aí, Maria Isalmar, estamos já aguardando, viu? O DJ está sempre de quatro horas com você.